Gente, olha que lindo esse turbante Tem ele nessas cores aqui também, né? Ai, lindo, gente, lindo demais Hey guys, welcome back to my channel Tudo bom com vocês, meus amores? No vídeo de hoje, estou aqui testando pra vocês Mais um vídeo de Décimos 4 E no vídeo de hoje, eu preparei pra vocês aí Cabelos bem diferentes Porque a gente sempre acaba encontrando aqueles mesmos estilos de cabelo Então os cabelos que eu encontrei pra vocês São cabelos bem diferentes Como esse cabelo que a minha sim está utilizando Que é um cabelo bem bonito E ele é em mecha, tá? Ele tem essa mecha que fica por cima loira Que é bem linda Então se você já quer conhecer esses cabelos lindos Não são muitos cabelos São aí uns 40 cabelos contando Com algumas mechas que eu baixei Ah, então aqui, linkzinho na descrição Vou deixar pra vocês o linkzinho Que eu deixo organizado lá no documento pra vocês E fica todos os links direitinho E lá no finalzinho vai estar lá Pra quem quiser baixar os acessórios de alguns cabelos Conhecer mais cabelos também Porque essa criadora, ela arrasa muito Eu conheci, ela tem um pouquinho de tempo Mas eu já utilizava os conteúdos dela Mas eu só fui perceber depois Conhecer mais variações dos cabelos que ela traz Que são muito cabelo lindo São muito conteúdo lindo Então se você quer surtar comigo nesse vídeo Só tome cuidado pra não explodir o PC Porque ninguém merece o meu Daqui a pouco, coitada Daqui a pouco o meu não está aguentando Porque assim, eu tenho 3 gigas de conteúdo Tudo personalizado só de cabelo Vocês tem noção? Quase, beirando quase 4 gigas Gente, só de cabelo É doideira Mas vida de criadores de conteúdo é isso A gente tem que trazer conteúdo pra vocês, né? Mas então por isso Já mereço já o like Já no começo do vídeo Se você quer ir nesse vídeo para aquelas Já aproveita pra se inscrever aqui embaixo Ativa o sininho Pra estar assistindo os conteúdos personalizados Mods, saves Tudo relacionado aí ao mundo de The Sims Tá bom? Então vamos deixar de relação E vamos embora pro vídeo Tá, então tô aqui com essa sim Eu sei, ela ficou bem linda, né? Ela ficou bem bonitona Gostei bastante dessa sim Mas o nosso foco é os cabelitos Né? Eu vou aproveitar já que com esse cabelo Gente, eu baixei tanto conteúdo dessa criadora Pra vocês verem Pra vocês terem noção Eu tive que tirar cabelo, gente Pra mim não ficar perdida Porque tinha muito cabelo aqui Então eu tive que tirar minha pastinha de 3 gigas Mas eu tirei a pastinha de quase 4 gigas Mas tem tudo isso aqui de cabelo ainda, tá gente? Tem tudo isso aqui de cabelo ainda Pra vocês verem, né? Então como ela tá utilizando aqui Esse cabelo aqui Cadê? Qual é o cabelo? Esse daqui Que ele não tem essa mecha Né? Então por exemplo aqui Essa mecha que ela tá utilizando Tá aqui em acessórios Né? Por exemplo aqui Essa mechinha aqui Então ela tem verde Né? Vocês podem colocar essa mecha Da cor que vocês quiserem Eu achei muito lindo esse cabelo Eu achei ele muito estiloso, tá? Então pra vocês estarem baixando a mecha Vocês precisam Ir lá no sitezinho da criadora E procurar pela mecha Se caso não tiver aqui o link Não tiver com o link Vocês precisam estar com a mecha Que a mecha Ela é muito importante, gente Ela é muito importante E ela faz bastante diferença, né? Pra quem quiser deixar o cabelo mais estiloso Né? A mecha tá aí Então vamos conhecer agora Os cabelites Que tem bastante cabelo Pra mostrar pra vocês Dessa criadora Não tem bastante Bastante Mas tem bastante Então vamos começar com esse aqui Eu vou colocar aqui na cor loira Pra vocês puderem Enxergar melhor Né? Que é esse aqui Que é esse cabelo aqui Gente, que eu achei ele muito lindo Ele é bem comprido Tá vendo? Bem lindão E tem ele com essa mecha aqui Aqui são mechas coloridas Tá vendo? Uma mecha mais colorida Já vindo aqui Já no próprio Opção de cabelo Sem precisar ir em Em outro acessório Pra pôr Né? E é muito Gente, sério Olha esse cabelo com a mecha Que lindo, véi Que lindo O próximo cabelo Que foi o meu queridinho Foi esse aqui também Gente, essa criadora Eu não sei como é que ela Não é tão assim Conhecida Porque os cabelos dela É muito lindo É muito lindo Gente, olha esse cabelo Que lindo Eu fiquei encantada Com a beleza Desse cabelo Sério É muito lindo Estão cabelos bem diferentão Né? Esse daqui também É a mesma pegada Que esse aqui Mas é curtinho E eu gostei muito Muito, muito Aqui em cima Vai aparecer pra vocês Essa opçãozinha aqui Né? Que é a opçãozinha Pro cabelo comprido Que vocês podem Estar colocando a mecha Mas quem quiser Colocar nesse aqui Pode estar colocando Por exemplo aqui Esse é o cabelo comprido Aí vocês sobem Aqui em cima Já vai aparecer As opções De mecha Se vocês querem A mecha Mais Diferente Do estilo Que você queira Né? Então vocês estão vendo Pink Aqui já são mais cores Bem diferentes Bem bonito Tá vendo? Caso você queira Né? Então são Bastante opções De cabelo Aí pra gente Porque cabelo Bem diferente Pra quem gosta Eu adoro Né? O próximo cabelo Que temos aqui É esse cabelo Aqui que eu achei lindo Ele tem a opçãozinha Pra vocês estarem Baixando acessório Eu não baixei Mas quem quiser Tem a opçãozinha Do acessório Deixa eu só dar uma olhadinha Porque eu sou tão lerda É, eu baixei alguns acessórios Mas não baixei esse acessório Deixa eu ver se aqui funciona Não Eu baixei só alguns Aqui na minha cara O acessório Tá na minha cara Eu falo que eu não baixei Gente É Pérolas de Mirela Mas olha gente Tem esse acessório lindo Que é esses stickers Esse Ai esquece Não se fala Mas tem esse aqui Que eu acho lindo E tem ele Não tem ele colorido Mas ele tem Alguns tons pastéis Que é bonito Gostei bastante Achei bem bonito Tem esse cabelo aqui Que eu achei ele A coisa mais linda Com esse turbante Eu acho lindo demais Então aqui em chapéus Tem aqui a opçãozinha Que eu baixei Tá? Por isso que Eu tive mais opções Pra de pasta Que são uns 40 Mais de 40 itens Porque eu baixei Os acessórios Quem quiser baixar Os acessórios Eu super recomendo Pra não ficar só Aquele único acessório Gente Olha que lindo Esse turbante Tem ele nessas cores Aqui também Né? Ai lindo Lindo demais Lindo demais Então assim Eu recomendo muito Que vocês baixem Também o acessório Que ele faz Muita diferença Né? Esse cabelo aqui Também bem lindo Né? Eu gostei bastante dele Né? Um cabelo afro Maravilhoso Tá? Tem os acessórios Aqui que eu baixei Também Deixa eu mostrar Pra vocês Eu podia deixar Dos acessórios Que deu um tchan Mas ainda Nesse cabelo Maravilhoso Né? Olha que lindo Ele me lembra Um cabelo do jogo Com esses acessórios Aqui Mas muito lindo As cores São pastéis Mas lindo Demais Gente Lindo demais Sério E precisamos muito Nós Nós Que baixa Assim Que cria Assim Precisamos Muitos De mais variações De cabelos afros Então se tiver Algum criador Que produza conteúdo Por favor Crie mais cabelos afros Por favor Porque eu acho Muito difícil Encontrar um cabelo Que seja Feito Com dedicação Sabe? Porque as vezes Eu pego Eu encontro cabelos afros E vejo que não foi Feito direitinho Esse cabelo aqui Ele tá muito perfeito Sabe? Você vê o detalhe Do cabelo Não tá aquele cabelo Que infelizmente Alguns criadores Fazem Não fica legal Esse aqui Tá lindo demais Mais um coquezinho Esse aqui é um cabelo Cacheado Que a raiz É um pouco lisa Mas lindo também Esse cabelo Tem acessório também Eu acho que foi O último acessório Que eu baixei O restante Eu fiquei Não, tem mais alguns aqui Mas teve alguns Que eu fiquei Que preguiça Mas tem mais esses dois Stickerzinho Bem bonitão Tá vendo? Gente Eu achei lindo Gostei E tem mais cabelo Opa Pulei Tem esse cabelo aqui Eu vou deixar Eu vou deixar nesse Daqui Que eu acho que tá dando Pra vocês verem melhor Olha que lindo Esse cabelo Gente Esse cabelo é muito lindo Sério Meu Deus Mais um cabelo lindo Mel Tentei encontrar Umas variedades Bem diferentes De cabelo Pra vocês Mas se vocês deixarem Muito like Nesse vídeo Vou trazer a parte dois Porque tem muito cabelo Pra trazer Dessa criadora Pra vocês E quem sabe Eu não trago No finalzinho do mês Que são os melhores Cessechados Eu não trago Algum conteúdo De cabelo Da criadora Novo Pra vocês Pra vocês Ficarem babando E baixar mais Eu espero que Ninguém ache Que eu pensei Baixando meus conteúdos Não, gente Mais um cabelo Lindo Gente O cabelo dela É muito lindo Sério, gente Olha isso aqui Que lindo Isso aqui é muito lindo Gente Olha, gente Sério Olha Você percebe Como um conteúdo Personalizado Ele é feito Com dedicação Você percebe E o cabelo Dessa criadora É muito lindo Eu já tinha Alguns cabelos dela Que tá na minha Outra pastinha Dos cessechados Dos meses anteriores Que eu fui organizando Mas os cabelos dela É muito lindo E é muito feito Com dedicação Sabe Muito lindo Tem mais um cabelo aqui Olha Um cabelo cacheado Bonito E comprido Tá vendo Que alguns cabelos Cacheados É muito difícil A gente encontrar Comprido É mais cabelo Mais curtinho Bate no máximo Ali no ombro Mas esse aqui É cacheado longo Grandão Bate aqui Bem lindo Mais um cabelo Mais cabelo Pra gente Eu peguei Bastinho de cabelo Comprido Pelo que eu tô percebendo Porque também Cabelo comprido Eu também acho bonito Cabelo comprido Mas muito lindo Também Esse daqui Esse aqui Foi meu coração Gente Esse aqui Foi o meu coração Que eu achei esse cabelo A coisa mais linda Esse cabelo Sabe O coste Desse cabelo O detalhe Desse cabelo Eu achei Muito lindo Sério Muito 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 lindo Sério Muito lindo Esse aqui Já é um liso escorrido Que eu acho bonito Também Esse tipo de cabelo Liso Acho muito lindo Olha a lindeza Desse cabelo Gente Lindo Tem mais dois Estilos de cabelo Aqui que eu baixei Para vocês Esse aqui Ele tem Ele tem Essa pegada Colorida Tá vendo Essa pegada Com mecha Já aqui Mesmo Lindo Olha que lindo Esse rosa Gente E esse aqui Que já são mais Os tons neutros Do cabelo Que eu acho Lindo Também Eu acho Que preto Eu acho Que o preto Fica a coisa Mais linda Gente Sério Esse aqui Que é um preto Azulado Fica a coisa Mais linda Coisa mais linda Esse cabelo Aqui que eu mostrei Para vocês Que eu acho Ele lindo Que aqui em acessórios Tem a opção De vocês estarem Pondo a mecha Aqui Olha Tem a opção De vocês estarem Colocando a mechazinha Para vocês Olha Vermelho Rosa Eu acho legal Quando o cabelo Aqui ele é preto Ou marrom Castanho E a mecha Colorida Mas tanto faz Tanto faz Que tanto Qualquer um Fica bonito Gente Sério Muito lindo Essa opção Zinha de cabelo Mais cabelo Porque cabelo Tem que ter E esse cabelo Aqui ele é um ondulado Um cabelo ondulado Comprido também Eu tentei trazer Mais pegada Comprida Para vocês Tá bom Mas muito lindo Muito lindo Sério Não tem nenhum cabelo Feio que eu vou falar aqui Porque os cabelos São muito feitos Com dedicação E é o mesmo E é aquele mesmo Estilo de cabelo Que você vê Lá no banner Na demonstração Antes de você baixar É aquele mesmo estilo Sabe Eu já cansei de baixar Muito cabelo Que na hora Quando eu entrava no jogo Era totalmente diferente Às vezes nem funcionava Ficava bugada As cores E Sério É a mesma coisa Vocês podem perceber Que é a mesma coisinha Que tá aqui No banner Da foto Que é a mesma coisa Que tá lá no Patreon No The Sims Resource No site da criadora Né Esse aqui são os mesmos Estilos de cabelo Eu acho que eu não baixei O acessório Porque tem um acessório Esse cabelo Que eu acho muito lindo Os acessórios Esse acessório Que vem Mas eu acho que eu não baixei Deixa eu ver Não baixei É Não baixei Que são esses acessórios De florzinha caído Aqui Que é muito lindo também Né Eu achei bem bonitão Eu achei bem bonitão Esse tipo de cabelo E me lembrou o cabelo da Ariana E se eu não me engano O nome desse cabelo aqui Ele é Ariana O nome desse cabelo Eu falei que me lembrou Mas eu Realmente o nome do cabelo É Ariana Né Ariana Né Inspirado aí Na nossa queridinha Ariana Então esses são os cabelos Gente O meu favorito aqui Pra ser sincera O meu favorito Cabelo que eu mais gostei Né Foi esse cabelo aqui Que eu babo mesmo Esse cabelo Achei esse estilo de cabelo Muito lindo Sabe Uma pegada de cabelo Que eu gosto Né E eu chego aqui Eu coloco a mecha de cor Que eu quero Né Eu gosto muito desse tipo de cabelo Que dá pra você colocar mecha Esse cabelo aqui Dá também pra vocês colocarem Mecha de cabelo É um estilo de cabelo Que eu gosto Então Pra ser sincera O meu cabelo favorito Desses todos aqui Foi esse aqui Tá Eu quero saber qual foi O cabelo favorito de vocês também Tá Já deixa aqui em like Já Já likezão Já se você deixou Um beijo pra você E também se inscreva E ativa o sininho Que é muito importante Claro Pra fazer parte aí Da nossa família Acompanha a novidade Que eu tô trazendo Bastante de novidades Pra vocês Com tudo personalizado De mods De saves Então já mereça A sua inscrição Tá E quem quiser me seguir lá No Instagram também Pra ficar por dentro Das fofoca Ficar por dentro Dos sins que eu crio Apesar que agora Eu tô um pouquinho distante Por conta dos estudos E prova Mas ano que vem Muita coisa vai mudar Então já vai garantir Já lá o Instagram Pra saber as fofoquinhas Tá É isso meus amores Muito obrigada mesmo Por acompanhar esse vídeo Até aqui Vejo vocês no nosso próximo vídeo Um grandíssimo beijos A todos E tchau Tchau Tchau